Fala pessoal, o vídeo de hoje é mais uma dúvida, certo? Talvez você tenha aí também esse mesmo problema aí no seu som, certo? E vamos tá iniciando a conversa pra ver se alguém consegue resolver pra nós. Eu tenho esse somzinho aqui da Filso, faz uns 5 anos, é muito bom, certo? Ele é pequenininho, tem entrada USB, bem prático. O que aconteceu com ele? Ele tá baixo o volume, entendeu? O volume dele tá baixo, tanto no CD, quanto na rádio, quanto no pendrive. Só sai som num alto-falante, o outro tá baixo. Então eu postei aí pra nós ver qual que é o problema, o que que tá acontecendo, vale a pena arrumar. Alguém já teve esse problema semelhante aí? Quem teve aí, coloca na descrição pra nós aí. É um Philips pequenininho, entendeu? Se alguém de vocês tiver aí algum problema, teve problema, pus o fone de ouvido aqui, não funciona, entendeu? Esse aqui é pra entrada de auxiliar, entendeu? Pra você plugar um MP3. Se alguém teve esse problema nesse som e não saiu o som nesse aparelhinho, coloca aí na descrição pra nós ver como foi a solução, beleza? Você pode tá ajudando outros aí que tão com esse problema no som. Grande abraço.